Estamos de volta com o nosso programa, passando você que está ligado com a gente em qualquer ponto da grande cidade da Cabal, você na Avenida Getúlio Vargas, Maranhão Sobreio, alô meu amigo Juvencio, aí na base do Juvencio, alô Santos, também pessoal na Avenida Mearim que assiste o programa todo santo dia, pessoal também na Carlos Pereira, você no bairro Madre Rosa, bairro São Raimundo, eu vou trazer aqui a próxima reportagem, a do Anderson Ricardo, a campanha de distribuição de livros gratuitos foi realizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em alguns bairros de Marcaval, os detalhes você acompanha agora na matéria. No final de semana a Igreja Adventista do Sétimo Dia esteve realizando um projeto missionário conhecido como Impacto Esperança, este projeto visa a distribuição de livros gratuitos para as pessoas, neste ano foram entregues em Bacabal mais de 23 mil livros para moradores de diversos bairros, no bairro Santos Dumont, por exemplo, vários fiéis da Igreja fizeram distribuição da literatura. Mais um ano estamos com esse trabalho e em nome de Jesus, mais um ano serão os vitoriosos e muitas almas encontrarão Jesus através desse trabalho. O maior propósito deste evento é de evangelizar o máximo de pessoas possível ao redor da Igreja. Que o Santo Espírito possa vir tocá-las, para que elas possam vir sentir o desejo de sentir o prazer e a busca de Deus na vida deles. Levar a única esperança que é Cristo Jesus para as pessoas do nosso bairro, vizinho à nossa Igreja. E mostrar para as pessoas o que Deus pode fazer na vida delas, aquilo que Deus já fez na nossa vida. É fazer com que as pessoas conheçam o próprio Deus. Quem não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer hoje. E nós também estamos com um grupo de aventureiros, que é um grupo de crianças da nossa Igreja. E também essas crianças desde já vão ter a oportunidade de, através desse livro, proclamar o Evangelho e salvar vidas através dessas mensagens que são guiadas por Deus. Outro bairro escolhido foi o Residencial Terra do Sol. Ali, uma multidão se concentrou para percorrer as várias ruas do Residencial. Esse livro, que faz parte do projeto desse ano, ele traz histórias de pessoas normais, de vidas reais. E a gente observa que em todas as histórias que são contadas no livro, a finalidade é sempre dizer que Jesus é esperança. Fazendo com que pessoas cheguem até os pés de Cristo e sejam salvos para a sua honra e para a sua glória. O Jesus está voltando e breve quando ele voltar, tudo, tudo que, esse sofrimento, essas coisas que muitas mães estão chorando hoje em dia, mas vai acabar quando Jesus vai lá, né? E essa é a única esperança que nós temos, é na volta de Jesus. Lyndon Johnson, um dos pastores da Igreja Adventista, fala da importância do evento e sobre a literatura que foi entregue. A Igreja Adventista aqui de Bacabal escolheu este local para podermos distribuir aqui mais de 1.500 livros. Ou seja, cada casa esteve recebendo um livro falando sobre a nossa única esperança que é Jesus. E através desse livro, muitas pessoas vão ter aí um encontro com o Senhor Jesus. No final, um grupo de jovens denominados desbravadores fizeram uma apresentação para os presentes. Bacabal, um dos pastores de Bacabal, um dos pastores de Bacabal, um dos pastores de Bacabal. Nos últimos bairros da cidade de Bacabal, o objetivo, o intuito é de evangelizar, levar a palavra do nosso Deus, do nosso Jesus, para aquelas pessoas que pouco conhecem, né? O movimento patrocinado pela Igreja Adventista do sétimo dia, que aqui em Bacabal, né? Tivemos aí no fim de semana Esse evento Que teve como objetivo Conscientizar E até mesmo orientar Algumas pessoas Que moram Aqui na cidade de Bacabal Com a entrega desse livro Eu inclusive recebi o livro Já tomaram meu livro aqui O Anderson Ricardo Já levaram meu livro Cadê meu livro A grande esperança A esperança E como a nossa querida Maria das Neves Nossa querida das Neves Diz agora há pouco Durante a sua fala Jesus está voltando E muita gente Realmente tem que tomar conhecimento Que a única esperança É Jesus Encontre nesse livro Inclusive eu estava observando aqui O Tiago que é o nosso editor Ele já está bem adiantado Aqui na aventura Eu ainda não comecei ainda Ainda não comecei O Nadio já começou O Anderson Ricardo Que inclusive Trouxe aqui em mãos Não somente para mim Como também para todos os funcionários Da televisão Este livro A única esperança Encontre o real sentido Da vida É importante Eu tenho certeza Eu não tenho dúvida Que o conteúdo Desse livro Conteúdo que tem Neste livro Vai ajudar você Vai ajudar a transformar Seus pensamentos E a sua vida E o meu querido Anderson Ricardo A telespectador Como é que eu faço Para não conseguir Ô Anderson Rapaz Ainda tem Se alguém quiser Um telespectador Do Honda Quiser Traga para a gente Distribuir Na sexta-feira Para os nossos Nossos telespectadores Que não tiveram ainda A oportunidade De receber em mãos Este livro A única esperança Enquanto o real sentido Da vida É muito bom Muito bom Essa evangelização Que a igreja Adventista Do sétimo dia Realizou no fim de semana E crianças Jovens Adultos Participando Colocando aí O seu conhecimento Dividindo o seu conhecimento Para outras pessoas Que realmente Precisa Quero aqui agradecer A reportagem Do Anderson Ricardo Que me assiste Neste momento Aquele abraço Ele só fez tamina Sua esposa Também está assistindo Um programa Mandar um abraço Para o João do Marcuri Meu amigo Raimundo João do Marcuri Deixa eu trazer A próxima matéria Mas antes de eu trazer A matéria Eu quero falar